E aí gente do Youtube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josimar. A data de hoje, 17 de 5 de 2020. E hoje eu estou trazendo uma aula para vocês, diferente, tá? Um jarro triangular, feito de papelão com palito de picolé, ok? A maneira de riscar, de cortar, de passar a carretilha é do mesmo jeito dos outros jarros de papelões que eu ensinei para vocês. Mas a questão do formato e da medida é diferenciado. Então eu vou passar toda a medida para vocês, ensinar a vocês a fazer essa gradezinha ou porteira e fazer o seu jarro do tamanho que você quiser ou da altura que você quiser, tá? Então eu espero que vocês gostem da aula. Procure não pular os comerciais, gente, porque já tem pouco comercial nessa época aqui, porque o dólar está lá em cima. Então se você não pular o comercial, isso vai nos ajudar. Também vai ter um comentário meu, uma conversa minha. No decorrer da aula, vocês também procurem escutar, porque é muito importante para mim e para vocês também, tá bom? Então eu espero que vocês gostem da aula e vamos para o comentário, para na sequência a gente dar sequência à aula. E aí gente, vamos começar a nossa aula, mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de ter uma conversa aqui com vocês e gostaria que vocês me escutassem, não pulassem. Por essa conversa também que eu vou ter com vocês, vocês não deixassem de dar o like ou de fazer comentário, tá bom? Mas é uma realidade que eu estou vivendo e acredito que muitos fazedores de conteúdo nessa parte de artesanato devem estar passando também. Não querem falar ou não querem mostrar, não sei porquê, mas a gente tem que respeitar os pensamentos das pessoas. Mas eu estou falando aqui da minha realidade. E o que eu vou falar aqui não é para desmotivar você de ter um canal, você de desistir, de deixar de lutar. Não, não é isso. Eu estou falando da minha realidade aqui, aonde essa realidade poderia ser modificada com gratidão e agradecimento da maioria de vocês. O que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, gente, os YouTube não gostam de mostrar, né? Muitos por vergonha, muitos porque não gostam de estar se expondo. Mas eu não tenho esse negócio aqui, eu gosto da realidade. E eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, para vocês verem a realidade de quem trabalha com conteúdo de artesanato, principalmente nesse segmento, para vocês verem como é difícil. Eu já queria dizer para vocês que, se vocês não notaram, em alguns vídeos aqui, a minha dicção tem um pouco de mudança na hora de falar. Então, eu gostaria que vocês entendessem que eu estou fazendo um tratamento bucal e, em alguns momentos, a palavra sai diferente. Então, vocês me desculpem e agora vocês estão sabendo porque é que a minha dicção tem momentos que modifica, tá? Então, eu vou mostrar aí para vocês, já vou começando a mostrar os ganhos daqui do canal. Então, vocês estão vendo aí, eu tirei um print, estou colocando aí a foto e vocês estão vendo como cada vez está ficando mais difícil. Então, eu coloco aí, vocês estão vendo o mês de janeiro, que deu US$188,00, fevereiro, US$276,00, março, US$212,00 e aí vem numa decadência, abril, o mês passado, deu US$127,00 e em maio, hoje nós estamos no dia 17 de janeiro, de 2020 e a gente só conseguiu US$54,00. Nesse trabalho aqui do canal do YouTube, se você, durante o mês, você não fechar US$100,00, você não recebe, só vai receber no próximo mês. E eu tenho conversado com alguns YouTube aqui, gente, tem pessoas aqui, que para conseguir fechar US$100,00, está passando dois meses, três meses, é o canal da gente aqui, eu não tenho do que reclamar em questão de visualização, para vocês terem uma ideia, o canal da gente tem um ano e cinco meses e nós já temos 2.200.000 visualização, eu estou falando de 2.200.000 visualização, é um canal muito bom, é um canal muito bem visto, a gente não tem do que reclamar nessa questão. Agora, na questão mais importante, que é a questão financeira, gente, está muito difícil para a gente continuar fazendo conteúdo. Eu estou falando por mim, não estou querendo desmotivar quem pensa em abrir um canal no YouTube ou quem continua fazendo esse trabalho no segmento de artesanato. Muitos não gostam de falar porque têm medo de perder escrita, porque não gostam de mostrar a realidade e aqui não tem por que eu não mostrar, porque isso aqui é a profissão da gente, a gente faz isso aqui com amor, com carinho. Acredito eu que tem muita gente que gosta do nosso trabalho, que está aproveitando o nosso trabalho para economizar. Você vê que agora eu dei uma sequência de jarros, onde você vai economizar muito, fazendo jarro bonito. Então tem muita gente que a gente tem muito de agradecer. A dona Nena Palmas, dona Nena Palmas, muito obrigado. Eu, em nome da professora Jace, queremos aqui agradecer a senhora, muito obrigado. A dona Nena Palmas, gente, é uma aluna que ela nem membra, já ela é porque ela não tem cartão, mas todo mês ela está depositando para a gente 50 reais. Não que ela tenha a obrigação de fazer isso, tá? Mas a gente fica muito grato porque ela entrou em contato com a gente e disse que estava muito satisfeita com o nosso ensinamento, que ela estava com problema de depressão, está saindo da depressão, está aprendendo a fazer trabalho bonito. Então eu acho que, em questão de gratidão e agradecimento, gente, não custaria muito vocês se tornarem membro, porque para ser membro você não vai gastar esse dinheiro todo. Nós temos aqui, para ser membro, de 2 reais por mês, 3 reais por mês, 5 reais por mês. Tá? E como é que eu faço para me tornar membro, gente? Tem um nome aí, Seja Membro. É só você clicar e aí é o YouTube que vai te levando de página para página, você se torna membro, vai receber um selo diferenciado especial para quando você fazer o comentário, está lá mostrando que você é membro e está ajudando o canal e isso vai fazer uma diferença muito grande. Não só uma pessoa, mas várias pessoas. Se 500 pessoas se tornam membro, gente, 500 pessoas a 2 reais, isso vai dar mil reais, isso vai ajudar muito o canal. Então você veja aí que o ganho de um canal do YouTube que faz esse tipo de conteúdo, onde a gente tem um gasto de comprar o material, onde a gente tem um gasto de preparar a aula para você e trazer, gente, é muito complicado. Aí a gente tem muito agradecimento, né? De palavras que Deus te abençoe e que você... É muito agradecimento. Só que além do agradecimento, gente, se vocês ajudarem financeiramente a um canal que trabalha nesse segmento, isso vai incentivar muito a gente. Eu sei que vocês não têm nenhuma obrigação, mas em questão de gratidão e agradecimento, eu acho que vocês poderiam se tornar membro para ajudar mais o canal, porque vocês estão vendo aí que não está fácil. aqui são duas pessoas trabalhando, são dois professores trabalhando. E você vê, a gente... E isso é porque o dólar está em alta, né, gente? Mas se a gente fechar agora esse mês de maio, porque nós já estamos em 17, dia 17, está com 54 dólares, se a gente fechar 100, 100 dólares vai ser 600 reais. Mas para duas pessoas o ganho é muito. Então, aí vocês estão vendo, estou mostrando para vocês, aí está aí de novo a foto, né? Coisa que as pessoas não gostam de mostrar, eu respeito, mas aqui eu estou mostrando para vocês a realidade que é para você fazer conteúdo. Então, por isso que tem algumas pessoas desistindo, outras querem começar, mas nem entram, porque é muito difícil, não é fácil. Eu também não quero desmotivar ninguém aqui, tá? Continua, vai em frente, vai à luta, porque uma coisa é... Isso aqui é realidade. Sonho. A gente sonha, né? E quando a gente tem sonho, é bom, porque isso faz a gente ir para frente. Então, se você pensa em abrir um canal, abra seu canal, comece a fazer seu trabalho, você que já começou, que está vendo dificuldade, não desista, não. Porque a gente também começou assim, tivemos muita dificuldade, continuamos com dificuldade, mas uma coisa, ninguém nos tira, que é o sonho, tá? Então, eu estou falando isso para vocês, gente, porque se vocês se sensibilizar nesse momento difícil que a gente está vivendo e quiser ajudar o canal da Suflorista com o professor Josmar e a professora Jace, tá? Então, se vocês achar que vale a pena ajudar a gente, mesmo que seja com pouco, gente, vocês sendo membro, pagando dois reais por mês, já está ajudando muita gente. Ah, professor, eu queria, mas eu não tenho cartão, eu não tenho condições de ser membro. A gente vai colocar a conta aí, tá? Vou colocar a conta. Se você quiser ajudar todo mês, seja com o valor que for, não importa aqui a quantidade. Porque nós temos muitos inscritos, tá? Eu não estou mostrando a minha quantidade de inscritos, mas logo, logo, eu estou voltando a mostrar. A gente não está mostrando os inscritos ainda, porque faz parte de estratégia do nosso trabalho, mas logo, daqui a um mês, a gente volta a mostrar a quantidade de inscritos. Então, se um pouquinho dessa quantidade de inscritos que a gente tem, depositar alguma coisa mensal ou se tornar membro, gente, vai ajudar muito a gente. Essa questão aí que eu mostrei para vocês aí, que vocês estão vendo na foto aí, do ganho mensal do nosso canal, não foi queda de visualização, gente. A questão é porque nessa época, agora, como o dólar está um preço muito alto, então está tendo pouco comercial nos vídeos que a gente está fazendo, por isso que está entrando essa remessa, muito pouca, ok? E se você ajudar e quiser que a gente mande um alô para você, fale o seu nome, quando você depositar, você manda o seu recibo pelo WhatsApp, que você depositou algum valor, para a gente aqui, colocar o nome de vocês no vídeo, falar e agradecer, como a gente agradece a dona Nena Palmas, sempre que a gente pode, né? Que ela está nos ajudando. Então você manda o seu recibo pelo WhatsApp, ou então se inscreve lá para ser membro, tá bom? Porque não está fácil, tá? A gente trabalha aqui para vocês, faz com muito carinho, ideia não está faltando, mas a gente tem que comprar material, a gente tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que se alimentar, tá certo? Então se você se sensibilizar, estou mostrando aqui a realidade para vocês, coisas que o YouTube não mostra, tá certo? Estou falando por mim, e também estou falando pelas outras pessoas, pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, tá? Que não quer falar, eu respeito, mas que a realidade não é fácil, gente. Para o canal da gente aqui, que é um canal bom, que tem muita visualização, que tem agradecimento, que tem like, que tem muita inscrita, entendeu? Está entrando esse valor? Agora você imagina um canal menor, e um canal que não é bem visto, como é o canal da gente. Então aqui eu estou falando por mim, e também estou falando para quem está querendo começar, para quem está começando, que não é fácil, mas vão à luta, que vai dar certo, tá certo? Então gente, essa foi a minha fala, para que vocês entendam, sobre a minha dicção, em questão com vocês, não deixem de fazer comentário, porque gente, costuma eu, quando eu faço alguma fala aqui, as pessoas ficam com vergonha, e não comentam, comenta, não paga nada para comentar gente, pelo menos isso não paga nada para comentar, porque o comentário é importante, para quem faz o conteúdo para o YouTube, o like, vocês não pular comercial, isso também é muito importante, porque a gente ganha para o comercial, vocês não ficar pulando a aula, porque esse canal aqui gente, não é um canal, de ensinar a fritar ovo, de mostrar um pé de manga, de mostrar um rio cheio de água, entendeu? É um canal, que a gente tem uma elaboração, toda de aula, tá? Nós compramos o material, para você ter ideia, olha, eu faço um jarro desse aqui, tá certo? E eu poderia vender um jarro desse aqui, por 5, 6, 7 reais, 3 reais, 4 reais, só que esse jarro, ele fica parado aqui, ele fica parado, tá? A professora ensinou isso aqui, olha, tem que comprar as miçangas, as pérolas, o EVA, tudo, a gente faz, fica parado, então quer dizer, a gente está acumulando material aqui, tá? A gente não consegue vender, e nós temos ainda gente, é uma saída que a gente está conseguindo vender frisador, porque se a gente fosse um canal, que não tivesse matéria-prima para vender, como tem muito canal aí nesse segmento, que não tem frisador para vender, como é que sobrevive? Entendeu? Então é muito difícil, muito difícil mesmo, vocês me desculpem, quem não estiver gostando, tá? Da minha fala, mas está aí, está aí a conta de novo, se você achar que deve ajudar, a gente agradece muito os agradecimentos, em nome de Deus, que vocês falam, muito obrigado, mas, só em nome de Deus, a gente não consegue, pagar nossas contas, tá bom? Porque é muita coisa, gente, vocês sabem como é que é, tá? E a gente vive disso aqui, estamos sim precisando, da ajuda de vocês, se você se tornar membro, pagando por mês, dois, três ou cinco reais, isso aí, já vai ajudar muito, então se vocês gostam, do trabalho do professor Josimar, e da professora Jace, vocês pensem aí, o que eu falei, e vejam aí, se vale a pena, tá bom? Então agora, vamos deixar de conversa, e vamos para a nossa aula, olha, hoje eu vou ensinar para vocês aqui, olha, tá? Fazer essa gradezinha, e fazer um jarro, de forma diferente, olha, tipo triangular, ok? E vamos para a luta, né gente? Tá bom? Bom, vamos começar a nossa aula, gente, vamos começar primeiro, pelo molde, ok? O molde, ele é, um pouco diferente, desse que eu ensinei para vocês, né? Que já tinha quatro partes, e ele é, esse modelo aqui, ok? Que foi esse jarro aqui, esse daqui, já foi o molde quadrado, Quatro partes também, mas quadrado, não era cortado, e agora vamos para esse outro modelo aqui, que também é diferente, ok? Então vamos lá, então primeiro, a medida que você tem que ter o seu molde aqui, olha, eles são três partes, vamos medir aqui, tem 33 centímetros, ele vai ficar com 11 centímetros de largura, tá certo? E ao todo aqui, ele tem 33,5 de comprimento, que é porque tem as dobras, essa é diferente, ó, essa é a diferença, porque ele vai ficar um modelo triangular, tá certo? Vocês já estão entendendo aqui, olha, foi dobrado aqui, dobrado aqui, ele não é quatro partes, e aí, a gente vai fechar aqui, para fazer outro modelo, então aquele mesmo procedimento, tá? Você vai pegar um pedaço de papelão, você vai colocar aqui, tá? Eu vou colocar aí, as prelites, dos outros vídeos, ensinando a riscar, fazer essa parte aqui, olha, ok? Isso aqui não tem, nenhuma dificuldade, quem está, chegando agora, pela primeira vez, eu estou falando, gente, dos outros dois já, que eu já ensinei, a vocês, riscar e cortar, é o mesmo procedimento, só risca aqui, e corta, sempre trabalha com a carretilha, para fazer a dobra, olha aqui, passou a carretilha aqui, aí é o seguinte, essas partes aqui de baixo, olha, ok? Ela vai ter que ficar assim, olha, bem aberta, para quando a gente fazer a dobra, olha, facilitar e não encostar, não ultrapassar uma da outra, está vendo aqui, olha, onde tem o corte, então, olha, a gente vai fazer isso aqui, então você vai pegar aqui, olha, você dá uma cortada aqui assim, olha, bem à vontade, né, vamos dizer que eu já risquei, essa parte, já dobrei com a carretilha, olha aqui, tá? Você acompanha no outro vídeo, lá, e aí você vê o riscando, passando a carretilha, essa parte de baixo aqui, a altura que tem, né, é a mesma aqui, olha, quer ver? Essa parte aqui ficou com, acho que maiorzinho do que a outra dobra que eu fiz, aqui tem, dois centímetros, dois centímetros, Então, essa parte aqui, olha, tem dois centímetros, e essa daqui de altura, na verdade, o papelão todo aqui, olha, tem de altura, treze centímetros e meio, treze, treze centímetros e meio de altura, com trinta e três e meio de comprimento, e essa parte aqui de baixo, ela tem, dois centímetros de dobra, ok? Então, pronto. Então, aí, vamos cortar aqui para vocês verem, olha, cortou aqui, você dá outro corte aqui, olha, vocês vão entender, para que é e por que é, olha, esse gelo são muito bons, gente, porque é muito econômico, o papelão você encontra fácil, e não precisa ter necessidade de comprar, porque você vai fazer esse corte aqui, porque, olha, quando você dobra aqui, olha, está vendo? Ele vai encaixar, e não vai ficar passando aqui, está certo? Olha, se você não corta, o que é que vai acontecer, quando você dobra, olha aqui, ele vai ficar passando aqui, está certo? Olha, ok? Então, por isso que você, tira uma partezinha, aqui, olha, porque aí, quando você dobra, ele não vai, ultrapassar, tá? Então, o que é que a gente vai fazer com isso aqui? Já foi riscado, marcado, com a carretira, ou com a faquinha de serra que você tenha, ok? A medida eu já dei para vocês, então, a gente agora vai procurar fechar essa parte triangular, eu tenho outra parte aqui, olha, aí você vai colar aquela fita, como eu estou ensinando no outro jarro, gente, quem está chegando agora pela primeira vez, que eu estou fazendo as coisas aqui já adiantando, é porque nos outros jarro, eu ensinei tudo, eu ensinei a passar a carretilha, a dobrar isso aqui, como dobrar, como marcar, aí você vai colocar essa fita também, como eu já ensinei a colocar a fita, tá? no outro, então vocês não acham que eu estou ensinando pela metade não, é porque a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, já entenderam isso aqui, então, olha, eu aqui já passei nesse molde aqui a fita, tá? olha, passei daqui, uma fita só, comprida, daqui até aqui, ok? olha, passei a fita, já fiz o recorte aqui, olha, pintei o papelão, que não tem necessidade, você vê que esse aqui está de uma cor, olha, esse aqui está de outra cor, eu pintei porque eu quis pintar, mas se você quiser, você não precisa pintar, até mesmo porque esse aqui, ele vai ser um corpo por dentro do jarro, né? ele vai ser um esqueleto, e não tem necessidade, a não ser que você queira pintar ou não, ok? mas aqui o meu eu pintei, então agora vamos para colagem, para a gente colar ele, eu vou passar uma fita aqui, para a gente começar a fazer essa parte aqui, olha, que é uma parte da porteirinha, tá vendo? aqui eu fiz dessa cor, pintei, olha, pintei, passei verniz, tá? se ele tiver verniz, pode passar cola branca, que vai dar esse mesmo efeito, essa daqui eu pintei de verde, olha, então eu vou usar, essas três partes aqui, aqui, se eu quiser fazer com quatro, eu faço essa mesma armação aqui, olha, desse jarro aqui anterior, que eu ensinei, e você pode, também fazer, né, com quatro, claro que é, você vai ter que fazer, a largura aqui, de acordo com, a gradezinha, com, essa porteira que você faz, por isso que, essa, essa parte da gente aqui, essa daqui, ela está mais larga, do que essa daqui, ok? então você pode fazer, triangular, como eu estou ensinando aqui, como você pode fazer, quadrada, então vamos, colar aqui, o jarro, e fazer a porteirinha, pronto, vamos para a colagem, olha aqui, tá, você vê, todas cortadas, ok, não tem nenhum tipo de dificuldade, passamos a cola, como desde o primeiro jarro, que eu já falei para vocês, a gente trabalha com essa cola branca, no papelão, é muito bom, não tem problema nenhum, não precisa você usar a cola, chatânea, olha, passei a cola aqui, e aí, olha, eu só vou unir aqui, o triângulo, olha, está dando para vocês verem direitinho, vou virar aqui de cabeça para baixo, porque eu vou apertar, ou bater, como eu já ensinei isso aqui para vocês, olha, aqui no canto, vocês pegam, eu estou usando uma mão de pilão, você pode pegar qualquer coisa, e bater, apertar, dá um tempozinho, que vai segurar, está certo? Olha aqui, aí vocês vão ter, duas partes, olha gente, está descolando aqui, porque está mole aqui, mas aqui daqui a pouco ela seca, eu vou apertar bem ela, você aperta aqui, olha, ela vai colar, não tem porquê, papelão não colar com cola branca, então está aqui, aí você vai fazer duas partes, ok, triangular também, se você não quiser fazer de gesso, porque se quiser fazer de gesso, vai ter aí, vídeo aí, ensinando como é que faz o fundo de gesso, igual a professora, já se lá falou, no dela de EVA, então olha, eu faço o triângulo maior, que vai ser a parte de baixo, que ele tem aqui, olha, de medida, é 11 centímetros, está certo? tem 11 centímetros aqui, de largura, esse é o maior, o menor, o triângulo menor, que vai ficar por dentro, tem 9, 9,5, 9,5 de largura, então esse aqui, olha, esse aqui, eu coloco do mesmo jeito, do outro jarro que eu ensinei, olha, eu coloco por dentro, isso aqui é para quê? É para dar mais um reforço, gente, no fundo de papelão, já que está sendo feito de papelão, é para dar mais um reforço, tá? Coloca ele direitinho aqui dentro, e aqui você passa cola, por dentro, eu não estou passando aqui, porque eu estou só dando uma demonstração, mas você passa a cola por dentro, e coloca ele, e bate do mesmo jeito, já ficou um fundo, mas aí para ficar mais bem reforçado, porque no caso você vai colocar a gila, né? Aí você aqui, olha, vai colar, passa cola aqui, olha, passa cola aqui, certo? Todinha uma parte, todinha aqui, e aí você vai, colar o outro maior aqui, aí você já fez, o fundo, da armação do jarro que a gente vai fazer, tá certo? Olha, não tem nenhum segredo, é só usar as medidas direitinho, tá certo? Se você for fazer o fundo com gesso, você tem que pelo menos colocar essa tampa de dentro aqui, viu gente, que eu estou usando aqui, ela está saindo porque ela está descolando aqui, olha, mas eu, deixa eu voltar aqui, olha, eu passava cola aqui, aqui, e aqui, e aí, né, depois que ela tivesse fechada aqui assim, olha, eu passei a cola, coloco o triângulo menor aqui dentro, olha, ia pegar na cola, e aí o mesmo procedimento com esse aqui, e pronto, está feita a nossa armação, ela está caindo gente, porque não tem cola, ok? A escola, ela não estava saindo, mas vocês entenderam, né, eu estou querendo passar para vocês aqui, da questão do fundo de papelão, certo? Olha aqui, vai ficar assim, aí você pode fazer mais alto, pode fazer mais baixo, pode fazer um triângulo maior, aí quem sabe é você, aí você vai crescer, na hora da grada aqui, tá? Então, a gente está com a nossa armação pronta, e agora eu vou ensinar para vocês, que isso aqui, quando eu era criança, né, meninozinho de nove anos, oito anos, dez anos, eu fazia isso aqui, eu chamava isso aqui de porteira, né, de palito picolé, que aí, vamos fazer, tem pessoas que já sabem fazer, tem outras que não sabem fazer, olha, você pode brincar, do jeito que você quiser, você pode fazer ela assim, olha, de cores misturadas, né, ou você pode fazer ela toda de uma cor, pinta a cor que você quiser, ou pode fazer, ela natural, deixando ela natural, assim, o palito natural, quem sabe é você, para a gente fazer essa ponteira, para dar início, gente, a gente tem que colocar, três palitos, eu vou colocar aqui, três azul, ok, e aí, a gente vai colocar, para fazer a armação, tá, ok, por baixo, por cima, olha, vamos ver aqui, para vocês entenderem, tá, a gente vai ter que prender, esses palitos aqui, um no outro, não precisa usar cola, veja, aqui está, por baixo, por cima, e por, baixo, aí eu venho com outra aqui, já vou fazer o contrário, já vou colocar aqui, por cima, aqui por baixo, ok, e aqui, por baixo, não, vai ser por cima também, peraí, deixa eu ver aqui, deixa aqui, na verdade, esse primeiro aqui, ele vai ter de, ficar aqui por baixo, então, eu vou colocar ele aqui, pronto, olha aqui, estamos começando a fazer a nossa armação, aí o último palito, é que vai prender, é que vai dar sustentação, na ponteira, então, a gente vai ter de colocar, esse aqui, por cima, aí vem com esse aqui, por baixo, e aqui, você traz aqui, você vai só amarrar aqui, olha, você viu que esses três palitos aqui, eles estão amarrados aqui, esse no meio também está amarrado, e aqui, a gente vai ter que procurar a posição, para poder ele amarrar aqui, então, a gente vai, deixar esse aqui por cima, esse vai vir aqui por baixo, e esse aqui vai vir por cima também, olha, pronto, aqui, olha, o palito conseguiu ficar amarrado, então, você faz aí do seu jeito aí, e aí você, olha, traz para cá, os três, olha, para dar início, a, a porteira, aqui você, puxa para cá, aperta para cá, para ficar igualzinho, viu gente, os palitos, olha, e aí você aperta aqui, para, ficar certo, pronto, aqui já deu início, a nossa porteira, pronto, depois de você conseguir fazer, essa amarração nos palitos, é um por cima, olha, botou esse por cima, esse vem por baixo, esse vem por cima, ou esse outro aqui, já vem por baixo, por cima, por baixo, aí por cima, por baixo, por cima, está vendo, só para fazer, essa primeira amarração, pronto, aí, aí você vai só continuando, fazendo, a sua porteira, aí você vem para cá, olha, essa aqui, aí vem, e aí você vai, fazendo, um por cima, um por baixo, não precisa você usar cola, tá, porque fica bem seguro, naquela armação, que a gente fez, então, não tem nenhum problema, né, aqui, e aí você vai, se algum palito quebrar, você tira, sempre, um palito por dentro, outro por fora, e esse trabalho aqui, que eu estou fazendo, gente, não é só para você fazer, isso aqui que eu estou ensinando, não, seja criativo, crie outras coisas, mude o tamanho, para maior ou para menor, você que sabe, ok, pinta o palito colorido, da cor que você quiser, ou deixe ele natural, então, olha, na verdade, você vai fazer, uma porteirazinha, ok, e aí você vai, com essa porteirazinha, fazer, olha, o que você quiser, você pode colocar, um palito colorido, um natural, um colorido, e aí você brinca, da forma, que você quer, pronto, fez, a porteirazinha aqui, olha, vou bater um pouco aqui nela, para ela ficar mais unida, uma na outra, pronto, a gente vai usar, isso aqui, olha, procura deixar ela toda por igual, tá certo, e aí a gente vai pegar, aquela armação, que a gente fez de papelão, que aí pode ser quadrada, pode ser mais alta, mais baixa, quem sabe é você, e você vai só, colar aqui, veja como é simples, você vai pegar aqui, eu vou passar cola aqui, porque a outra parte, foi a parte que eu, pintei, aí aqui você vem com a cola instantânea, ok, e olha, já colei uma parte, tá, olha, deixando aqui, passando um pouco, aqui é a parte de baixo, igual, olha, e aí eu vou, colar, aqui, procurar, colar essa parte, aqui, e colar aqui no meio, aperta onde eu, coloquei, a cola, ele vai segurar bem, no papelão também, cola, se aperta bem aqui, olha, não estou colocando cola, em todas as partes, mas se você quiser, você pode colocar, olha, aqui, tá, pode colocar também, e aí você segura, olha, tá vendo como é que fica aqui, a emenda, que se você quiser, você pode passar cola aqui, olha, é porque eu estou mais ensinando, então, olha aqui, passa cola aqui, traz mais para cá, olha, para unir mais bem, uma na outra, pode fazer isso, e aí segura, que aí ela vai, mudar bem, fez essa parte aqui, olha, colei as duas partes, vou colocar a outra aqui, olha, e aí vai ficar assim, tá vendo aqui, olha, e aí essa parte triangular, você tem que fazer ela bem, do tamanho certo, para não ficar muita divisão aqui, olha, não ficar aparecendo muito aqui, nas emendas, fica pertinho assim, uma na outra, tá vendo aqui, olha, quase não aparece o papelão, por isso que eu falei, olha, aqui, está um pouco aberto, vai colocar cola e vai, olha, traz para cá, junta ela mais para cá, olha, está certo, olha, se tiver necessidade até, de cortar um pouco aqui, o palito, você pode cortar, e trazer, então não tem nenhum, tipo de dificuldade, para você fazer esse jarro, custo também, é muito barato, porque palito de picolé, vocês sabem que não, tem esse valor todo, ok, e são técnicas diferentes, que aí eu vou ensinando, para vocês, para vocês fazer, jarro diferente, um do outro, olha aqui, vai botar aqui, vai trazer o papelão para cá, e o mesmo procedimento, procurar, sempre unir aqui, bem, uma na outra, para não ficar, aquela divisão feia, está certo, pronto, feito isso aqui, você tem um modelo de jarro, triangular, diferente dos outros, que eu ensinei, um jarro bem rústico, bem seguro, ok, aqui como eu falei, você pode colocar, gesso no lugar do papelão, aí fica a sua escolha, se quiser colocar EVA, aqui você coloca, se você não quiser, você pode complementar, com palito, de picolé, do mesmo tamanho, você vai cortando aqui, olha, e vai colando, você que sabe, está certo, então, o que vale aqui, é o molde, que eu te dei a medida, e a ideia, que é o importante, o fazer, pelos outros jarro, que eu já ensinei, dá para você, saber trabalhar, muito bem, com o papelão, está certo gente, então, espero que vocês, tenham gostado da ideia, ok, e que vocês agora, não tenham mais necessidade, de comprar jarro, esse trabalho, de sequência de jarro, a gente está acabando, e agora vamos, para flores, eu tinha de trazer de jarro, para vocês, eu trouxe, depois eu trago, outra sequência de jarro, também diferenciado, mas de jarro, a gente já, acabou, agora vamos, para o mundo, das flores, está bom, espero que vocês, tenham gostado, e, pode fazer comentário, independente, de ajudar ou não, gente, é, aquilo ali, foi só, falei para falar mesmo, porque, é a realidade, mas, independente, de você ajudar ou não, você compartilhando, assistindo o vídeo, dando like, isso também, está nos ajudando também, está bom, muito obrigado, e até a próxima.